Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Paiano do blog Pago Por Clique. Há algum tempo a gente não traz nenhum vídeo novo aqui para o canal. E pensando nisso, hoje eu vou trazer um vídeo com conteúdo diferente, um conteúdo focado em auxiliar você que está com dificuldade para conseguir referidos direto. Nesse finalzinho de ano aqui de 2016, a gente lançou um sistema de classificado incluso no blog Pago Por Clique. Eu vou explicar para você nesse vídeo como que funciona e por que publicar o seu anúncio. Nesse classificado pode ser uma ótima alternativa para você conseguir referidos direto. Primeiro, a gente lançou esse sistema ontem, já tem aqui alguns anúncios, e esses anúncios ficam listados nessa página. A partir do momento que a pessoa clica sobre o anúncio, ela é redirecionada para seu anúncio completo. No seu anúncio completo, você pode colocar uma imagem, pode ser do site, e vai mostrar também algumas informações sobre o site. E também, com certeza, o link para você se cadastrar, o link para quem está visitando cadastrar a sua conta. E como que funciona esse sistema de classificado? É muito simples. Na opção aqui do menu de classificado, tem a opção de publicar anúncio. Você vai clicar sobre essa opção de publicar anúncio. A partir do momento que você clicar ali, vai ter esse vídeo que eu estou gravando agora, aqui informando para você os detalhes de como você criar a sua conta. Então, se você tiver dificuldade, você vai assistir esse vídeo, ok? Marque, pessoal, essa opção criar uma conta, ok? Para gerenciar todos os anúncios. Se você não quiser marcar, você não precisa. Você pode simplesmente publicar o seu anúncio como um usuário anônimo. Mas se você quiser gerenciar os seus anúncios mais para frente, é importante que você crie sua conta. Contato. Você vai escrever seu nome. E-mail. Escreva um e-mail válido. De preferência, o e-mail do Google ou Hotmail. Número do telefone, não coloque, pessoal. Porque você sabe como é a internet hoje em dia. Então, não coloque seu número de telefone. O título do anúncio. Muito importante. Digamos que você queira divulgar o Nelbucks. Então, você vai escrever algo chamativo sobre o Nelbucks. Vai selecionar uma categoria. Aqui em selecionar uma categoria, selecione no máximo os três. O que é o Nelbucks? O Nelbucks é um site que usa o PayPal. É um site de PTC Elite. E é um site de PTC Antigo. A partir do momento que você selecionou, você vai selecionar uma imagem. Selecione uma imagem relacionada ao site. Essa imagem vai carregar aqui para você. Em seguida... Está vendo essa opção aqui no cantinho? Clique sobre ela. Por quê? Porque vai abrir novas ferramentas para você na edição do seu artigo. Na edição do seu anúncio. Aqui é uma parte muito importante. Aqui você vai fornecer algumas informações sobre o site. Em seguida, você pode separar por parágrafos. Por exemplo... Ou seja, esses são apenas exemplos de parágrafos. Para que o usuário que você indicar, ele saiba trabalhar no site. Ele simplesmente clica no seu link indicado, vai lá, cria a conta e passa a clicar todos os dias. Sem precisar simplesmente criar a conta e abandonar o site. Então, é importante que o usuário que você indicar saiba o que fazer no site que você está indicando. Agora é a hora de você colocar o seu banner ou o seu link. Para colocar o seu link, é muito simples. Você pode escrever... Criar uma conta. Vai clicar, selecionar a mensagem que você quer que fique com o link e clicar aqui, pessoal. Agora é só você adicionar o link de indicado. Você pode apertar um Enter e pronto. Seu link está adicionado. Se você quiser editar o link, você clica aqui sobre editar e clica aqui sobre opções do link. Então, você pode colocar para abrir uma nova aba e pode também editar o texto do link e também editar o link. Você clica em atualizar e pronto. Preço não é necessário colocar, localização também não. A partir do momento que você clicar em visualização, o seu anúncio vai estar publicado. Bom, esse então é um novo serviço totalmente gratuito do blog Pago por Clique com o intuito de auxiliar você que está com dificuldade em conseguir referir direto. Note, talvez você não consiga nos primeiros dias, mas este é um anúncio que vai ficar ativo, que vai vir pessoas do Google, vai vir pessoas dos buscadores e vai encontrar o seu anúncio. Por quê? Porque o blog Pago por Clique é o site mais visitado deste ramo no Brasil. Então, é muito importante que você tenha o seu anúncio ali, que devagarzinho ele vai crescendo e vai trazendo os melhores resultados para você. Então, é isso. Grande abraço. Que você tenha muitos lucros aí neste final de ano e principalmente em 2017. Até breve. Música 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 Música